Ponte Orestes Quercia É, ponte estalhada... Ponte Governador Orestes Quercia É, cara Curitiba também tem uma ponte estalhada agora, sabia? Tem aonde? Fica lá no... como é o teu nome? Cid cercado? Não, lá no... Chapinhal? Não, como que é o nome? Ah, não sei... Os Ternac? Não é Os Ternac, é... Lá no bairro alto Ah, não sei No bairro alto Tem uma ponte estalhada agora Que ele passou os certos piados? Ah, então tá Daqui a pouco tem mais novidade Falou, Julião